O que quer que eu peguei a fazer? O que quer que eu peguei a fazer? Sai da cabeça e da sua puta! Odeita em Paraíba! Vida para a parede, vira sua puta! Vida para a parede, vira seu puta! Vida para a parede! Ele quer o Lito Copa Tenta, Tenta, Tenta Maria Vaz Eu não vi ninguém fodendo como tu Meu nome acaba não